E aí imala este Epi por o sonho Chá, água Ih, ih, ih Amor está na moda Mora está na moda O jam 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 estimado Cabelo na pontão Filingue no corpo Mas na hora já está A mim dá trabalho Pra sustentar Minha dia a dia Dona hora já está Flama, sim tá trabalhando Mana, olha não está Na Europa, na América Mana, olha não está Flama, sim tem domingos Mana, olha não está Holy, hola Mana, olha não está Sim, tem porra, só limpo Mana, mana, mana não está Na Europa, na América Mana, olha não está Flama, sim tem crioulo Mana, olha não está Olá! Mano está, mano está, mano está 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 Mano está na mada Mano está na mada Mano está, mano está, mano está Mano está, mano está Mano está, mano está, mano está Mano está, mano está, mano está Mano está na mada Está na mala Choo-choo-choo, me moflam Manuca, tô tonta Manu, está na mala Manu, está na mala Nostra vida não está na mala Subirã, ur jalc been tommô, Noss� música, stã in amor, Mãe não está no mar e, Mãe não está no mar, Minha América não está no mar, 16 Europa não está no mar, Capoeira não está no mar, Mãe não está no mar, Mãe não está no mar, Mãe não está no mar! Mãe não está no mar. Tchau, tchau Tchau, tchau